Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui novamente. Seja bem-vindo ao nosso canal. E antes de começarmos, peço que contribua com nossa campanha do Pix essa semana, por favor, com apenas um real. Aqueles que já contribuíram ou se tornaram membro não precisam participar, mas aqueles que ainda estão na dúvida, pedimos que colabore conosco, pois a sua ajuda é que nos permite estar aqui todos os dias. Acesse a chave CNPJ aqui embaixo. E no programa de hoje, uma reflexão sobre a reforma tributária, o esforço que está sendo feito para a aprovação do jeito que está e os efeitos que ela pode causar na vida do brasileiro mais necessitado. Arthur Lira quer votar o primeiro turno da reforma ainda nesta quinta-feira para não perder mais tempo e voltar com as pautas regulares da Câmara. Presidente do Banco do BRICS ataca governo americano dizendo que o país usa o dólar para oprimir economias emergentes. E a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA, está de olho no Brasil e encomendou um estudo detalhado sobre o país. Esses são os assuntos em destaque do programa de hoje que está começando agora. Acompanhe. Reforma tributária. Um porco espinho que está incomodando muita gente. O governo tem pressa em aprovar o texto na Câmara como está e quanto mais não se conheça do conteúdo, melhor. Por isso, o presidente da Casa, Arthur Lira, jogando no time do governo, quer que a proposta seja votada com urgência para não dar tempo de haver discussões sobre o assunto. Porque se houver, ela não vai passar de jeito nenhum. Estados e municípios alegam que serão os maiores prejudicados, pois a unificação dos impostos que cabem a esses setores passaria para o controle exclusivo da União. Ou seja, o governo é quem decidirá para onde vai e quanto cada estado e município pode receber. Ou seja, estados como Santa Catarina ou até mesmo São Paulo, que são dois dos maiores produtores e arrecadadores de impostos do país, ficariam à mercê da boa vontade do governo. Os recursos arrecadados, por exemplo, poderiam seguir direto para estados que não produzem absolutamente nada e que acumulam dívidas de ICMS, como é o caso do Maranhão, com mais de R$ 600 milhões pendentes com a União e que foram suspensos pelo ministro Alexandre de Moraes no ano passado. Então, nesse processo de redistribuição, estados produtores trabalhariam para os que não trabalham para gerar recursos. E como ficaria a situação dos que produzem e precisam consumir? A resposta é simples. Ficariam mais pobres. Isso sem falar do poder político que a União exerceria sobre quem desejasse. Quer mais um exemplo? Vamos lá. Tarcísio de Freitas está fazendo um bom governo e desponta, mesmo que ainda não oficialmente, como um potencial candidato ao Palácio do Planalto. O Estado dele tem dinheiro para fazer de São Paulo um outro Brasil que deu certo. Isso incomoda quem tem projetos de poder eterno. Então, se retira os recursos da região e o Estado sofre. Consequentemente, a imagem do governador também. Aí é só criar as narrativas corretas que o resultado esperado aparece. Alguns especialistas acreditam que a reforma pode ser a saída da redistribuição de renda e condições mais favoráveis para os estados mais necessitados ou integramente falidos. De novo, o dinheiro produzido pelo Sul e Sudeste serviria para bancar o Norte e o Nordeste, ao invés de incentivar a produção nessas regiões com incentivos fiscais que atrairiam investimentos estrangeiros e gerariam economia e criação de empregos e mais impostos. Não tem como os governadores e prefeitos do Sul e Sudeste aceitarem essa proposta do jeito que está. Apostar que, a longo prazo, todos irão ganhar é um tiro no escuro, pois os estados beneficiados podem continuar exatamente como estão hoje e sugando e sugando o que é produzido pelo restante do país. Sem contar que a desonestidade com os recursos públicos poderá prevalecer ainda mais, já que a região, como já foi apontada por estudo do próprio IBGE, é a campeã brasileira de irregularidades com o erário. O relator da proposta da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, já admite que o texto é complicado de ser aprovado no plenário como está. O PR, partido do ex-presidente Bolsonaro, já avisou que seus 99 deputados irão votar contra. Aguinaldo Ribeiro falou em mudanças. Veja. Não existe nem nada descartado, nem nada definido. Esse é o momento que a gente está dialogando para construir as melhores saídas. A estrutura do projeto, com essa pressa toda do governo para aprovar, levanta suspeitas e requer uma lupa de aumento bem grande para melhor averiguação. Ela, por exemplo, não trata de benefícios diretos para o consumidor da indústria, por exemplo. O setor, no acumulado do ano, apresenta uma redução de 0,4%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O mais afetado é o do automobilismo. A indústria já pensa em apresentar para o governo uma nova proposta econômica que estenda o benefício de redução dos impostos para aquecer as vendas. Mas não é só isso. O preço praticado pelas montadoras no Brasil é exorbitante. Só para se ter uma ideia, o carro mais barato vendido nos Estados Unidos é o Cobalt, da Chevrolet, com todos os acessórios de fábrica, como ar-condicionado, vidros elétricos, airbags e o escambau. Completinho. E que custa apenas 13 mil e 500 dólares. Mas aí você fala, ah, mas é em dólar. Não. Nesse caso, a comparação tende a ser de um para um. Nos Estados Unidos, o consumidor ganha em dólar e só retira do bolso 13 mil e 500 dólares. No Brasil, existe algum carro custando 13 mil e 500 reais? O mais barato custa cerca de 60 mil. O salário médio do americano é de 3 mil e 500 dólares por mês. O do brasileiro também. Sendo assim, nos Estados Unidos, o americano desembolsa apenas 13 mil e 500, enquanto no Brasil, o brasileiro retira do bolso cerca de 60 mil reais. Entendeu a diferença? Se ganha em dólar, se gasta em dólar. Se ganha em real, se gasta em real. E por que lá o preço é menor? Por causa da carga de impostos? Em parte, sim. Mas o mercado sabe que se for mais caro, o americano não paga de jeito nenhum. O problema do brasileiro é que ele aceita qualquer coisa que é imposta. Se parassem de comprar carro com o preço que cobram, a indústria seria obrigada a reduzir. Mas aí vem a pressão. Primeiro alegam que estão com problemas de venda e anunciam os lay-offs, que são as férias forçadas. Depois vem as demissões. E depois ainda vem as ameaças de retirada das fábricas do país, para só depois aceitarem que a exigência do mercado mudou e que se quiserem continuar vendendo, terão de abaixar os preços. Um Honda Civic, completão, custa cerca de 24 mil dólares apenas para o americano. Já no Brasil, ele sai quase por 250 mil. Tem cabimento uma coisa dessa? O interessante é que lá o país é de primeiro mundo, como na Europa também, onde as pessoas têm mais condições, têm mais dinheiro e o produto é mais barato. No Brasil e no restante da América Latina, as pessoas são mais pobres, mais carentes e os carros são mais caros. De novo, vê se pode. E o que é pior? Vendem. Impressionante. Deveria ser o contrário. Mais caro para quem tem mais dinheiro e mais barato para quem não tem plata. Mas isso só muda com o apoio do governo e com a consciência das pessoas. É não pagar mais o preço que estão pedindo e pronto. Quer sair do Brasil, como foi o caso da Ford e agora com a ameaça da Volkswagen? Que saia. Outros entram no lugar. Ou então, que o governo incentive a indústria nacional a produzir, como está sendo feito agora pelo Estado da Bahia, que está trazendo uma montadora chinesa para fabricar carros elétricos e empregar mais de 4 mil pessoas. Isso sim seria uma boa reforma tributária. Não a que está sendo proposta agora, onde só quem sai beneficiado é quem está no comando da União. E o presidente da Câmara aceitou a pressão do governo e prometeu colocar para votação nesta quinta-feira o primeiro turno da reforma? Segundo Lira, é importante arredondar alguns textos ainda. Mas que os deputados estão finalizando a questão do Conselho Federativo, que na visão dele tem que ser o mais técnico possível, com menos ingerência de autonomia possível. Tem que ser o arrecadador e o repassador imediato de todos os tributos, que serão unificados. Isso é o que se promete sempre até a proposta ser votada e aprovada. Depois que passou, irmão, já era. O Conselho Federativo se trata de um órgão que teria o objetivo de gerenciar o Imposto sobre Bens e Serviços, o novo IBS, criado pela nova reforma. Arthur Lira comentou que erra aquele que tenta politizar a reforma tributária e que o tema é uma pauta federativa, uma pauta do Brasil. E ainda falando de economia, a presidente do Banco do BRICS, Dilma Rousseff, que você conhece muito bem, seguiu a linha de Lula e cometeu uma escorregada que pode ser extremamente perigosa para o destino das transações comerciais brasileiras de agora em diante. Ela acusou os Estados Unidos de usarem o dólar como uma arma geopolítica e voltou a defender o surgimento de uma moeda, como a da China, por exemplo, que faça frente ao que chamou de opressão ao surgimento de novas potências econômicas. Dilma disse que, no contexto de conflitos geopolíticos, o dólar tem sido usado como uma arma de sanções, elevando os preços de energia e alimentos e interrompendo ainda mais as cadeias de suprimentos. Ela disse isso no 11º Fórum Mundial da Paz, na Universidade Tsitsingwa, em Pequim. E ela ainda comentou que, para um país se dar bem, em outras palavras, e resumidamente, tem de emitir dólar, se não fica na mão dos americanos. Acho que ela acabou encontrando e dando aí uma saída para o problema. Ou seja, aquele ditado popular, se você não consegue vencê-los, que se junte a eles. Não seria o caso, então, tendo como certo o raciocínio da ex-presidente brasileira, muda-se a moeda de real para dólar. Quem sabe as coisas não melhoram. E apesar das críticas ao dólar, Dilma disse ser improvável o surgimento de outra moeda hegemônica, como a norte-americana, e defendeu a criação de um sistema monetário mais diversificado com a inclusão de países emergentes. Ela disse, abre aspas, a crescente participação no comércio global e nas transações do mercado de capitais envolvendo economias emergentes sugere que o domínio do dólar diminuirá ainda mais, tornando o sistema monetário global mais diversificado e multipolar. Fecha aspas. O que a ex-presidente quer com isso? Piorar a situação que já anda bem complicada no mercado internacional? Por acaso ela está sendo pressionada pela China ou pela Rússia a assumir uma posição? Claro que não. Acreditamos que não. Então tem horas que é melhor ficar calada do que não ter nada para dizer e falar bobagens. Fica quieta e atue no anonimato. Mas não. Ela quer chamar a atenção e mostrar a cara? Continua fazendo isso para ver se amanhã ou depois a pressão internacional não aumentará em cima do Brasil. Fica. Afinal, todo mundo sabe que Dilma é do PT e parte do grupo de Lula. O que ela disser no BRICS pode ser compreendido como um recado dado pelo governo brasileiro. E aí a coisa complica. Diplomacia, nesse caso, é zero. E só para se ter uma ideia, ninguém está dormindo no ponto, não. Segundo a revista Oeste, a Agência de Inteligência Americana, a CIA, atualizou em junho agora um documento detalhado sobre as diversas situações da atualidade brasileira. O país quer saber exatamente, por exemplo, que perigo o Brasil pode oferecer em caso de agravamento de todas as hostilidades que se mostram iminentes em um futuro próximo. Segundo a revista, Na longa página do documento sobre o país, a CIA fala sobre geografia, sociedade, meio ambiente e, principalmente, sobre forças armadas. Diz que o Brasil é a segunda maior potência bélica do continente. O que seria isso, se não um levantamento prévio de condições adversas? A CIA sabe muito bem até quantos integrantes cada partido brasileiro tem na Câmara e no Senado. No documento, se pode apreciar fotos detalhadas de uma geografia bem estudada. Os caras têm até informação de qual seria o poder de fogo do país em caso de um conflito armado. É impressionante. E a ex-presidente Dilma se mostrando a cada dia que passa de que lado quer estar quando as bordas extrapolarem os limites. Não se podia esperar outra coisa. A China querendo construir uma base militar em Cuba, o presidente brasileiro apoiando o financiamento com verbas do BNDES, de políticas ditatoriais na América Latina, como o caso da Venezuela e Argentina, é natural que os americanos queiram saber muito mais em caso de medidas a serem tomadas. Temos que ficar de olho. E ficamos hoje por aqui, mas estaremos de olhos bem abertos. Não se esqueça, por favor, que estamos também na campanha do PIX. Se puder e achar que deve, contribua conosco. Sua colaboração é o que nos mantém de pé. Vamos lá. Acesse a chave PIX aqui embaixo e se junte a nós. Um forte abraço, muito obrigado por tudo e até amanhã. Ah, e não se esqueça de compartilhar esse vídeo e dar um like se tiver gostado. Até amanhã. Tchau. Tchau.